Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com Conarion, é um jogo que está disponível, não sei se ainda vai estar quando você assistir esse vídeo, mas estava disponível, pelo menos, grátis na Epic, é um jogo de terror, creio eu, se é baseado nos contos de Cthulhu, do HP Lovecraft, provavelmente é um jogo de terror. Vamos partir para os 30 minutos em choque e aí se vocês curtirem esse estilo de jogo, a gente continua aí no canal, vai depender só do feedback de vocês, então sem mais delongas, vamos lá para os nossos 30 minutos em choque, eu não joguei nada, tá um continuar aqui, porque eu ia começar a gravar, eu cliquei para começar e eu descobri que o som não estava saindo no meu fone, estava saindo nas minhas caixas de som, tive que fechar o jogo e abrir de novo, mas vamos lá, novo jogo. Ele tem um load um pouco carregado demais, eu achei para o início e eu também estou achando que está cortado o meu carregando ali, acho que eu devia ter ajustado a configuração da tela, espero que não atrapalhe nada. O jogo está em português, tá? As legendas estão em português, como eu falei, né? Uma frase aí do HP Lovecraft, né? HP Lovecraft. Vamos lá, vamos para o jogo. Sons estranhos, tô encurralado, aparentemente eu tô zoado, né, mano? Comecei zoado já. Ó, tem um gráfico legal, né? Não posso interagir com nada, aparentemente é só a introdução. Vambora, vambora que a gente tem 30 minutos só. Tem umas águas-vivas aqui, mano. E se eu voltar? Aquele cara que sempre vai para o lado errado no jogo, né, achando que vai descobrir uma coisa que ninguém viu. Não, não tem nada mesmo. Para quem for jogar, não volte. Ó, posso correr segurando shift, beleza. Esquema 1 Satisfactory aqui, né? Acostumado já com os contores. Creio que não podemos ser mais conservadores a coisas que não podem ser desfeitas. É esse cara falando? Dr. Faust, é você? Dr. Faust. Ih, mano, o cara tava sem os olhos. Já deu ruim já pra ele, hein? Alguém já se lascou, já. Alguém já se deu mal. Ah, bonitos gráficos mesmo, mano. É um jogo de 37 reais, que ficou de graça, na época. Não sei por quanto tempo. Vamos ver. Eu não fiz nada, mano. Bom, como o jogo é legendado, eu não preciso ficar lendo pra vocês, né, mano. Talvez de vez em quando eu dê uma lida. Olha aí que maquinário interessante. Parte ESC para visualizar os controles do jogo. Ih, rapaz. F5 salva rápido, F6... Ah, espaço anterior, próximo... Ah, tá, aqui é só os saves, né? Interagir com o botão esquerdo, alternar para notas, botão direito. Correr, mantenha pressionado, seta pra cima. O CTRL, agacha. F é a tocha. J é o diário. C é os equipamentos. O AS de anda. Ah, tá, shift aqui, ó. É o shift. Alternar para inventar o espaço, beleza. Acho que eu entendi. Por enquanto, eu só tenho uma lua. Dispositivo estranho já estava no meu braço esquerdo quando eu entrei na sala de reunião da base Antártica UPUAL. Deve ser francês, né? UPU. Não estou surpreso por não me lembrar de nada disso. Beleza. Vamos interagir com isso aqui. Interessante. O que temos aqui? As coisas que você pode interagir, elas não estão de fato sendo mostradas no mapa. Ó. Só quando você passa o mouse em cima. O que nós temos aqui? Antidiluviano xamanismo. Será que é tão escuro que eu não consigo nem ler o que está escrito? É só isso mesmo. Caderno vazio. Botão direito. Tem mais tempo para interagir. Nossa, como está escuro o jogo. Tá, vários registros. Anotações, observações. Tá, isso aqui depois a gente vê. Caso precise interagir com alguma coisa, depois a gente vai descobrir. Mano, está muito escuro o jogo para mim. A minha tela já tem um certo grau de escuridão que é além do normal. Deixa eu clarear um pouco mais para mim aqui. Provavelmente quando vocês estiverem vendo aí vai estar mais claro. Ô, caramba, apertei o botão direito. Mas para mim está muito escuro. Vou ver se melhorou aqui. O que é isso? Tá, eu vi que a tocha era no F, né? Ainda não tenho a tocha. Os caras colocam o controle, mas eu ainda não tenho. O que é isso aqui? Eu estou dentro de um... Parece um trailer, né? Pegar, claro. Agora eu tenho luz. Ah, garoto. É isso. Tem bateria? Encontrei uma tocha. Caramba, isso aqui é uma tocha, mano. Tá, agora eu posso iluminar as coisas, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para dar uma olhada. É, tem coisas que você interage que são inúteis, pelo visto. Aparentemente. Ficar mexendo a câmera assim, tem gente que vai ficar tonto. Ok, vamos sair. Não, não é o trailer, não, mano. Olá? Alguém aqui? Onde está todo mundo? Com certeza vai ter Jump Scary, né? Musiquinha do mal. Para quem não sabe, o universo de Cthulhu, ele é muito baseado na sanidade da pessoa. Não é nem no terror em si. É o quanto o medo pode alterar a percepção da realidade da pessoa. Ó, o gerador auxiliar precisa ser operado manualmente por fora. É, já traduzi. Obrigado. Ih, rapaz, vai ter puzzle aqui, hein? Já gostei. Eu acho. Por enquanto não tem mais nada para interagir aqui. Então, é... Esse universo de Cthulhu é muito mais baseado no... Se eu apertar... Ah, se eu apertar de novo, eu vou traduz. Tempestade de neve caminha. Espere-se que uma tempestade de neve chegue aqui dentro de duas semanas. É no máximo importante... Blá, 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 blá. Ok. E aqui? Membros da temporadação que estejam com problemas para dormir... Sintomação insônia, dor de cabeça... Ih, caramba. Eu estava com dor de cabeça severa, mano. Os exames realizados retentemente levam aqui que o motivo do aumento do número de acidentes é o surto de febre da cabana. Eu estou com febre da cabana. Pare com essas malditas sessões. Ih, tem alguém que não está gostando. Eu estava tipo num consultório, né? Tá. Aí lá fora está frio. Ou alguma coisa nojenta passou aqui. Por enquanto... Estamos safe. Ok, supervisor. Data, tempestade, neve e caminho. É, parecia que era neve mesmo. Era neve no chão. Aqui fora eu ando um pouco mais devagar. Precisa achar o gerador, né? Por isso que eu só posso operar o gerador pelo lado de fora. Acho que eu não pulo. Não tem pulo. Então, eu vou ler aqui. Mano, é bom que eu esteja muito agasalhado. Eu estou tipo numa estação de pesquisa, eu acho. Peraí, eu estou em um minuto longe já, né? Ó, minha velocidade diminuiu sozinha. Por enquanto, nada. Ah! Eu gostaria... Minha mente está nublada. Só consigo me lembrar do estabelecimento bem sucedido da base Antártida Uboa. Depois disso, nada mais está claro na minha mente. Ah, ele só lembra que chegou aqui. É, realmente, é uma base de pesquisa, né? Estava escrito lá. Voltei? What? Não, é outro lugar aqui. Eu gostaria muito de quem está assistindo, se já conhece o jogo ou já viu outra pessoa jogando, não desce spoilers nos comentários. Agora, se você é um de primeira viagem que nem eu, e quiser comentar alguma coisa sobre o jogo, não tem problema. Ah, aqui. Girador manual. E esses fios? Estão cortados? Não. Eu não posso interagir. Tem alguém batendo, mano. Força. Dá uma arma aí, mano. Mano, você acredita? Eu não acredito. Tem uma chave inglesa gigante ali, você vai pegar uma fita crepe, mano. Mano, fica com a chave inglesa na mão, velho. Tem sangue na caixa. Ah, não. Não consigo acreditar num negócio desse. Tem sangue na caixa, mano. Opa, kit médico. Acho que eu não tenho combustível ainda, né? Gasolina, talvez. Estou desconectado. É, não diga que está vazio, que eu vou ter que achar gasolina. Opa! Ah, garoto. Encontrei um galão. Isto não é um galão. Pra quem não sabe, galão é uma medida, é uma unidade de medida. Não é um recipiente. Se eu não me engano, são 3,6 litros. E aqui? Será que agora liga? Opa! Já estamos chegando em algum lugar. Não dá pra eu fechar a porta? Só pra... Melhor, né? Estou no frio antártico, ficar com as portas abertas, não sei, mas eu acho que não é uma boa ideia. Ah, já começou já com as travas, né? Estava indo bem demais. Beleza, agora eu tenho eletricidade. Agora, se você é aquele cara chato que não se aguenta, e que gosta de ficar se aparecendo, se mostrando, então, por favor, deixe spoilers aí no... nos comentários. Me parece ser um jogo bem bacana. O que é isso? Ali embaixo é onde eu tava. Aqui é tipo um mirante, né? Olha, eu acho melhor eu voltar pra dentro da base. Agora, com eletricidade, talvez tenha acontecido alguma coisa lá. Vamos, vamos. Ele vai perdendo... a capacidade de correr. Talvez tenha estamina, alguma coisa assim. Vamos ver. Voltando pra base. Vocês viram que ali na porta tinha aquele símbolo lá, né? Esteticamente, a glândula pineal, também conhecida como corpo pineal, conário. Hum, conário, então, tem algo a ver com o cérebro. Já sabemos o nome do jogo, de onde vem. Bom, tem eletricidade. Fechar aqui, que eu sou um cara organizado. Ah, 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 ah. Parece uma hora pra ter dor de cabeça. Tem nenhum remedinho? Mano, entrou uma sombra lá, tá ligado? E eu tenho que ir lá. Esse é o problema. Bundão master, né? Olha o símbolo ali, ó. O puá. É o símbolo dessa dessa estação aqui. É o logotipo, alguma coisa assim. Tá. Beleza. Tudo tá trancado. Eu vi que eu passei uma porta, tá? Pode ficar tranquilo que eu lembro onde foi a porta Enfermaria, boa Mano, você tem que apontar o mouse exatamente onde você quer mexer, tá? O jogo não te dá a dica de onde tá as coisas Ó Sobre plantas psicoativas Sarreti e Diversari Ok Abre Oh Nada aqui, nada aqui Opa, temos dados de algum paciente aqui Declaração de consentimento Ao assinar este documento, você concorda com os termos inscritos abaixo Declarações faltas feitas em conhecimento de causa ou voluntariamente Incluindo declarações juradas ou outras que suportem documentos serão punidas Declaro para os devidos fins que concordo em realizar as minhas tarefas diárias da melhor forma Ouvir as exposições do líder da expedição, o doutor Fausto Aquele que estava sem olho E participar de uma série de sessões clínicas conforme a necessidade na base Antártica, um POA Eu espero que eu esteja pronunciando correto o nome da base O POA O POA, né? Se for francês É o POA Os riscos da participação nas sessões clínicas já me foram totalmente explicados Quaisquer dúvidas que tenho Eu assinei isso aqui? Declaração de consentimento É, um monte de gente assinou, né? Tá ali, ó Quem sou eu aqui nessa lista? Não sou o doutor, né? Tem Frank Gilman, Nicolai Hansen, Hector Henderson, Leonard Ferguson, Len Brown, Ned Well, David Berka e Charlie Lenin Eu sou algum desses caras E eu assinei Maluco, completamente maluco Ok, temos uns experimentos aqui Nada pra interagir Eu vim da direita Quantas portas? Ah, não tá presa não, mano Você conseguiu, ó Empurra aí com força Essas frases repetidas lembram muito Maldição da Ilha dos Macacos Já tem minha lanterna Cantina Ah, tá podre a comida, né, mano? E ali deve ser a cozinha Ah, por isso que tá presa a porta Hum, que gostoso, hein? Nada aqui pra interagir Café Café, chá preto Panelas Açúcar Chá Chá de ervas, né? Esse aqui não abre Aqui deve ser a cozinha O cara é ninja E porta que não abre É um bife, é um pão Como eu falo que é um bife, mas é um pão Que nojo Tem um cérebro aqui, mano Ah, esse, é, esse, é, essa Essa textura aqui da comida ficou ótima, né? Lembrou? Crash Bandicoot Vambora Nada aqui Nada aqui Armazém trancado Nunca tem nada que dá pra usar Nas coisas Gente, eu tô tentando mexer a câmera O mais calmo possível, tá? Pra... Porque eu sei que é chato A câmera ficar balançando o tempo todo Mas eu só consigo Interagir com as coisas Quando eu aponto diretamente pra elas Elevador Ah, não diga Bom, agora que eu tenho energia O elevador vai funcionar, né? Então, espera aí Deixa eu voltar naquela porta lá Quanto tempo já foi? Já foi 20 minutos Uns 10 minutos ainda Ah, pra cá Esquerda aqui Ok Aqui tava trancado Ali foi o lado que o cara foi, né? E essa porta aqui Foi a porta que eu passei direto Essa aqui Essa porta aqui É a porta de onde eu saí Que era o... Ah Não posso interagir O pô Guia de expedição Tá ligado Isso é um rádio? Mas parece um osciloscópio, mano Sinal de onda ali Ah, agora dá pra ler Não tava dando naquela hora E tem esse troço aqui, né? Ah, tá ligado a duas caixas de som Tem uma caixa de som aqui E uma caixa de som aqui Ele é... Não é feitiçaria É tecnologia Vamos lá Essa porta aqui Que tá faltando Eu passar por ela E... E pela direita Ali no corredor Ok Ó, mudou o barulho Ahá Pega a câmera, meu Não posso pegar Só tá ali, só Que legal Um quadro negro Que é verde Esse eu pego, né? Também não pego Aparentemente eu tô Na década de Ele falou o nome da base Isso, isso é clássico Desse universo de Cthulhu Essa interação com Tecnologia e magia Peguei Peguei o Oktock Eu não faço a mínima ideia Mas eu acho que a gente tá Mais ou menos na década de 50 Eita Talvez Não sei Tá, fui ali em cima E peguei um item Antes de ir pro elevador Faltou ir aqui, ó Aqui Onde foi a sombra? Onde a sombra entrou? Onde tá essa fumaça? Ok Tripulação, né? Sala privada Nada aqui Mais uma lanterna Não preciso Ah, tá Blake Ah, os caras que assinaram O documento lá Como sou entrão Vamos arrumar a cama Hum, uma gaiola O Barlow O Barlow tá trancado A sala Nunca tem medicamento Nesse bagulho Esse aqui não dá nem pra interagir Franklin Gilman Trancado Ah, sou eu Eu sou o Franklin Gilman E aqui é a sala do Dr. Faust Aquele que tava sem o olho E eu tranquei a minha porta E não lembro Vai saber onde tá a chave Ok, voltando Eu vim daqui Trancado Nada pra interagir Ih, cacete Que isso, mano Um monte Um monte de bonequinho de voodoo, mano Tem uma ervinha ali no peito, hein, mano Não pense que me engana, não Esse cara tava com esse monte de boneco aqui, mano Que interessante David Berka Ferguson Hansen Johan Ned Len Anderson Lenin James Barlow Eu não tenho armário Cadê meu armário? Armário do Frank Talvez eu seja um membro diferenciado, né Rapaz, essa... Rapaz, essa... Tem nada pra fazer aqui, mano Olha, essa foto é uma foto real, né Olha Le bigodon A bela de uma bigoda Então Estamos chegando nos nossos 30 minutos e... Até o momento Bela bigoda Bela bigoda Não dá pra olhar embaixo da cama Não dá pra olhar embaixo da cama Beleza, só faltou o elevador Beleza Beleza, só faltou o elevador pra ir Mas 50 likes 50 likes tá bom, né 50 likes e a gente continua com a série Pra gente ver o que que esse jogo nos aguarda Por enquanto tá... Tá de boa, né Por enquanto não teve nada de espetacular Vamos voltar aqui pro início aqui Finalizar por aqui Agradecer a todos que permaneceram no vídeo até aqui Se você curtiu, deixa seu like A gente se vê no próximo Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau